E eu já estou aqui ao lado dele, Elivaldo Barbosa, em Tempo Real, trazendo as informações da política. Boa tarde, Elivaldo. Olá, João Elcio. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, você hoje acompanhou o trabalho, o dia de trabalho da governadora em exercício, Margareth Coelho. Participou de um evento com o partido aliado, é isso? Exatamente. Aliás, um evento muito importante, iniciativa do PSD, que reuniu aqui o segmento feminino do partido, com o compromisso de estimular a presença da mulher na política, com presença, inclusive, da coordenadora nacional do PSD Mulher. Mas você foi além, Elivaldo. Tratou também de questões que envolvem os partidos que compõem hoje a base aliada de Wellington Dias. E dos quatro partidos que pleiteiam vaga na chapa majoritária, dois estavam bem representados neste encontro do PSD. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa, em Tempo Real. No encontro, o PSD reafirmou compromisso com maior presença da mulher na política. A presidente nacional do segmento feminino do partido, Alda Marco Antônio, tem motivos para defender a causa. Nós estamos lutando para que mulheres sejam alçadas à condição de deputadas, senadoras, prefeitas, vice-prefeitas, porque é necessário o pensamento feminino junto com o pensamento masculino para decidir coisas que todos têm que cumprir. No PSD hoje, nós contamos com duas prefeitas, três vice-prefeitas e 23 vereadoras. Um partido novo, que tem uma quantidade dessas já de mulheres com mandatos eletivos, é um avanço, mas nós temos muito que avançar ainda. Então, esse encontro aqui é um pontapé inicial para a gente começar um processo de conscientização política, não só das pessoas que já estão inseridas na política partidária, mas a sociedade civil como um todo. O encontro do PSD Mulher foi o primeiro compromisso público da vice-governadora Margarete Coelho como governadora em exercício do Piauí. Missão que assumiu com a viagem do governador Wellington Dias para o Canadá. É um partido que tem prestado relevantes serviços não só ao Piauí, mas ao Brasil também. Um partido que cresce, que tem grandes lideranças aqui no nosso estado, como nosso querido deputado Júlio César, deputado estadual Georgiano Neto também. Enfim, e participar de momentos como esse, debater reforma política, debater o futuro do Brasil, debater as nossas instituições, principalmente nesse momento em que o Brasil vive com tantas transições, com tantas instabilidades. É muito importante que os partidos estejam reunidos, debatendo e se fortalecendo nesse debate. Antes de viajar para o Canadá, o governador Wellington Dias reuniu toda a base de apoio para uma conversa reservada. Fez um balanço do primeiro semestre e pediu cautela aos aliados. Tudo para evitar desgastes provocados por disputas, por vagas da chapa majoritária para a eleição de 2018. O PSD não abre mão de um lugar na chapa majoritária governista. O PSD está unido em torno do nome do deputado federal Júlio César para compor a chapa majoritária e nós temos trabalhado para viabilizar esse projeto. Dizem que quem tem tempo não tem pressa. Nós temos muito tempo, né? E muitas coisas poderão mudar daqui para lá. Nós continuamos lutando para que nós possamos participar dessa chapa. E no Partido Progressista, Margarete Coelho quer ficar onde está. Eu não posso deixar aberto um espaço que nós mulheres conquistamos. Então, nesse sentido, eu me mantenho trabalhando, me mantenho como uma opção para o meu partido. Mas, acima de tudo, me mantenho como uma opção para trabalhar em favor do meu Estado. Elevaldo Barbosa está aí, então, colocado. Coloca-se, evidentemente, que você pôs aí toda a agenda política do PSD, mas fica justamente colocado também, muito claramente, essa dificuldade de acerto agora dos candidatos que vão compor a chapa majoritária em 2018, Elevaldo. Não deveria ser, Joelson. Não deveria ser, assim, uma análise bem superficial. Porque a gente percebe quatro partidos pleiteando vagas na chapa majoritária. Mas como essa chapa majoritária é formada? Vamos, então, ver, Elevaldo Barbosa. Só para você ter uma ideia. Mostra aí. Olha só. Uma chapa majoritária para a eleição de 2018, para a eleição do próximo ano, ela será formada por quatro candidatos. Governador, vice, um senador, outro senador. Ou seja, quatro cargos, né? Nesse ano serão dois candidatos a senador. Exatamente. Então, olha só, Joelson, se são quatro cargos, eu percebo que tem quatro partidos brigando por um lugar na chapa majoritária governista. PT, PP, PSD e PMDB. Então, se tem quatro partidos, quatro vagas, um para cada um. Por que, então, o desentendimento, Elevaldo Barbosa? Aí que é o problema. A conta não fecha, assim, de forma tão fácil, de forma tão automática. Veja por quê. Como seria a montagem da chapa governista para 2018? Pois não. Governador, Wellington Dias, PT, nesse ninguém mexe. Então, está aqui. O PT está contemplado com Wellington Dias no governo do Estado. Isso aí ninguém mexe. Vice, Margarete Coelho é do PP, quer ficar. Você viu aí de novo ela falando, né? Sim, falou novamente. Falou. Então, está aqui. Margarete Coelho, PP, ficaria ocupando essa outra vaga majoritária. Só que o PMDB quer, com o Temista Cruz Filho, e o PSD também quer. Com quem? Com o Júlio César. Deputado Federal, o Júlio César, sendo ele o candidato a vice ou indicando alguém? Ou indicando alguém. O PSD também quer. Uma das opções do PSD é a indicação também de vice-governador. Bom, vamos para o Senado. Senador Ciro Nogueira, PP, nesse também ninguém mexe. Então, tem dois aqui que você colocou como ninguém mexe. Ninguém mexe. Senador Ciro PP, Wellington Dias, PT. PT, ninguém mexe. Vamos para a outra vaga de senador. Regina Souza, PT. Lá no PT, ela também é imexível. Imexível, né? Essa expressão lá do Magre. Bom, não mexe. O PT é questão resolvida e legítima a iniciativa, o pleito, legítimo o pleito, da senadora Regina Souza buscar a reeleição nessa chapa. Então, no PT, o PT não pretende abrir mão de Regina Souza na chapa majoritária representada do PT. Só que, a exemplo da vice-governadoria, essa vaga é pleiteada pelo PSD, deputado Júlio César, disse que ou senador ou vice-governadoria. E também surge uma tendência no PMDB, assenando para essa vaga do PMDB de senador. Quem seria um eventual candidato a senador do PSD? Aí sim, quem está trabalhando para isso, Júlio César. Júlio, deputado federal Júlio César. Dessa indicação do PSD, o candidato seria ele. De vice, eu não sei, mas poderia indicar um outro. Uma outra pessoa. Mas o PSD, se for para ele a vaga de senador, o indicado é Júlio César. Júlio César. Ele mesmo concorreria a essa vaga. E PMDB, quem seria esse candidato a senador? Marcelo Castro, presidente do partido. Aliás, ontem o PMDB registrou, João Alisson, para mostrar bem essa situação, dois momentos. Um em Brasília, no discurso do deputado Marcelo Castro, se solidarizando ao ex-presidente Lula. Ele foi melhor, mais enfático, do que o mais preparado e convicto militante petista. Ele foi um defensor mais competente do ex-presidente Lula do que outro. Mais claro, mais objetivo. Ele deu aula para o PT. Então, um aceno desse, de conquistar petista, o deputado Marcelo poderia ter sido mais feliz. Porém, em corrente, no sul do estado, viajaram no mesmo avião, governador Wellington Dias, deputado Temísticos Filho e deputado João Márcio Sonogueira. Ou seja, a ala do PMDB, que para eles não tem outra alternativa para o partido, a não ser a indicação de Temísticos como companheiro de Sheba de Wellington. Isso não combina com os planos de candidatura ao Senado de Marcelo Castro? De jeito nenhum. Ou uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Exclui totalmente esse outro plano. E trataram desse assunto, da decolagem, a aterrissagem lá no aeroporto de corrente. Inclusive, eu tenho até, não sei se deu para captar, até uma conversa... Olha só. Aqui está a foto que você está falando. Essa conversa aí, quase pé de ouvido, testemunhado aqui por Leonardo Sobral, que é o diretor do PCPR e o André Nogueira, que é um agrônomo que acompanha o deputado João Márcio, lá no Parque de Exposição de Corrente. Aí, o deputado João Márcio disse para o governador Wellington Dias, da nossa parte, a situação está resolvida. Temista que quiser ouvir-se e não tem outra alternativa para o PMDB, a não ser essa possibilidade de estar no seu palanque. Essa seria o balãozinho da fala de João Márcio. O governador olha, pondera, analisa e, na reunião que fez ao chegar em Teresina, na sua residência, com a base aliada, disse Eu pretendo tratar desse assunto, mas só depois da reforma política. Por enquanto, é hora de comemorar os bons resultados políticos e administrativos do governo no primeiro semestre, graças à base aliada construída nesse período. Mas a experiência, diz, Elevaldo, quem for esperar a reforma política não consegue viabilizar seu nome. É verdade. Por isso, uma outra ala do PMDB, se você quiser bagunçar um pouco mais o cenário, está percorrendo cidades pelo interior do Estado, que é o caso de João Henrique Souza, tentando viabilizar o seu nome como candidato ao governo do Estado pelo partido. Hoje estará em Água Branca, hoje à noite e amanhã em Valença. João Henrique lidera a caravana Piauí em movimento com a finalidade de levar o PMDB, não para o Senado na chapa de Wellington, para a vice na chapa de Wellington, mas para a oposição ao governador Wellington Dias. E ele como pré-candidato do partido ao governo do Estado. João Henrique trabalha exatamente pelas bases PMDBistas, que segundo o ex-ministro, estão insatisfeitas com os rumos do partido na base que hoje sustenta o governo do Estado. Elevaldo, aí sim, situação como essa, só depois da reforma política. O melhor é deixar de navegar, navegar e ver como é que a água vai ficar daqui a dois, três meses, talvez no final do ano, início do outro. Mas são essas as tendências do PMDB e da base que hoje apoia o governador Wellington Dias e está se preparando para formar um palanque para disputar as eleições no próximo ano. Elevaldo Barbosa, você volta daqui a pouco, Elevaldo. Você promete. Nós vamos falar a respeito de como é que estão as coisas em Brasília. Daqui a pouco o deputado federal Rodrigo Martins vai estar aqui conosco para conversar sobre esse assunto. Pode ser? Ele que integra um partido que na Comissão de Constituição e Justiça ficou bem no meio. Dois contra, dois a favor de Temer. Está certo, Elevaldo. Daqui a pouco. Elevaldo Barbosa, conto com você. Até mais. Até mais, Elevaldo Barbosa.